Chegamos a 200 mil inscritos aqui no canal, gente! Pois é, gente, chegamos a 200 mil inscritos! Cara, tipo assim, eu podia ficar horas falando, falando e falando, porém, o vídeo aqui tá rápido, tá engraçado e é o especial de 200 mil inscritos. Gente, vamos contar uma coisa aqui, eu tava jogando bem, bem mal, mas é porque, tipo, esse vídeo foi gravado há dois meses atrás. Eu queria poder dar cada abraço de cada inscrito, sabe? Dá um abraço também, um abraçozinho, sério, um abraço, porque, gente, 200 mil pessoas pra mim é muita coisa, eu nunca pensei que um dia eu chegaria a isso, sabe? Isso é muito legal e obrigada a todo mundo que se inscreveu e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vamos porque, gente, tá muito engraçado esse gameplay. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e vamos nessa, gente, que querem ver na taxa bêbada? Vambora, né? Eu quero ver você puxando geral, Betis. Aqui é o Blitão do Milhão. É muito bom. Aqui, ó. Gente, eu adoro essa skinzinha dele, sério. Não, olha, eu quero dar uma skin pro Betis, mas não quero gastar dinheiro. Se fodeu. Por quê? Olha, Kalista do Touro, já fodeu a nossa potline. Fodeu, fodeu? Eu tô contra um Shen, deu foco em vida. Ai, gente, para de rir de mim, Paula. Vai, vai, pega ela, pega ela. Tô indo, tô indo. Ai, eu morri. Morri, morri. Não, mas tá bom, tá bom, morri, tá bom. Morri, morri, morri. E aí, vai morrer, Touro. Você vai morrer, Touro. Cara, mas gente, como é que eu vou beber com os caras aqui embaixo da minha touro? Vocês não fazem nada. Não, você vira, desculpe. Vocês não fazem nada. Não, não dá desculpa, Natasha. Bebe. Não dá desculpa. Eu não me bebo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que isso, amor? Que exagero é esse, meu Deus? Olha, olha. Você tem que beber duas vezes. Que isso? Calma aí, meu amorzinho. Você tem que me beber nada mesmo. Eu tenho que ajudar também. Ó, vou até aderir aqui. É muito ruim. Boa. Oi? O Dede caiu, né? Caiu. Então tá tudo certo. Ele já tá favorável. Gente, é muito ruim essa merda, eu não tô entendendo. Você vai tentar fazer alguma coisa aqui? Eu acho que vai dar ruim, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa que daí tem tudo. Cara, agora eu consigo fazer tudo. Pode ir, eu embora. Pegar. Eu vou pegar. Cara, você morreu. Você morreu já. É que eu tava batendo no fortão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Bebe, Natasha. A Natasha morre tanto, mas morre tanto que ela ia pegar uma estressinha de vodka. Bebe aí, Natasha. Tá bom, tá bom. Ó, cheia a Mia, hein? Cheia a Mia. Ai, gente, pera aí. Deixa eu, pera aí, deixa eu dar um, dá um, pera aí. Então... Olha, sim, a culpa é sua. A culpa é sua. Gente, gente. Oi. Tô indo. Olha só. A gente vai cair. Vamos. Pô, que pena que eu não consigo usar a terceira skin, um herói amigo. Eu queria jogar o 10 em cima dos outros. A nossa teste tá melhor, mas eles tão levando mais nota. Ai, eu morri. Droga. Gente, eu quero contagem de 3, 2, 1. Vai só quando eu for nascer, pera aí. Pera aí, gente. Eu quero contagem regressiva. Vamos lá. Acertou o quê? Tem que ir. Agora? Do 3, é, vai. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Não, é 3, 2, 1. É 3, 2, 1. Pera aí, pera aí. Vai. Vai. 3, 2, 1. E eu tô bebendo vodka com coca ainda. Pera essa porra acabar. Sobe aí, vai dar mesmo. Gente, que porra é essa? Uma torre gigante aqui? É, vazio. Nossa, velho. Gente, o que aconteceu? Eu não tô entendendo. Ah, cadê o escritor? A gente tá sendo explodido aqui, tá entendendo? Ah, não. Pera aí. Filha da porra. Vou matar. É eu, hein. Que arrombada. Não, eu vou matar esse cara aqui. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou te matar. Eita, que Deus. Meu Deus, eu vou te matar. Matei! Meu Deus, você deu triple kill e eu tava matando o cara lá. Cara, o Darius é absurdo. A ult dele reseta absurda, cara. Sim, sim. É aqui, é aqui. Só tem... Epa, 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 vai. Não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu dotei. Ah, a Kalisha é o demônio. É o demônio. Ai, meu Deus, eu tô... Pera aí. É, eu tô de honra. Vamos lá, Darius. Gente, eu quero contagem regressiva quando eu nascer de novo. Cadê, Paola? Ah, eu quero ficar se foda. Eu tô esperando gols na base. Pera aí, pera aí, pera aí, rapidinho. Deixa eu conversar com ela aqui. Foi pro paredão. Mata! Matei! Ah! Meu Deus. Morri, morri, morri. Ih, eu não bebi a outra. Gente, eu tô esquecendo de beber. Vocês não estão falando, caralho? Aham. Sei. Você vai beber. Ah, agora eu vou. Mas espera se você vai fazer. Aqui. Vem cá. Aqui, ó. Mata, mata. Mata. Eu não vou conseguir matar. Mata, mata. Ih, meu Deus. Contagem regressiva, porque eu morri. Não ajuda aqui, velho. Contagem regressiva, contagem regressiva, gente. Vai. 3, 2, 1, vai. Bebi, então, as rodas que gostou com a rabarão. Se eu pudesse eu matar a mil. Tu vai ser o quê, rapaz? Eu, meu Deus. Cachaça, cerveja. Eu, meu Deus. Mata, então, um da lagarça, se eu não for a bozinha. O melhor é a sincronia da nossa contagem, tá? Nós vamos ou não vamos? 3, 2, 1, 2, 3. Tá no 3, tá no 2. Peguei, ziii. Acerta. Tá indo para o palrão, velho. Ó, tô indo para me matar, hein. Olha, que tu irada. Tô indo para me matar, hein. Agora eu bebi com a garganta. Saiu tudo, tipo, raspando aqui agora. Roubei mesmo. Roubei mesmo. Mata, com esse boneco aqui, mano. Que que é isso? Minha garganta tá assada. É ô, meu Deus. Mata, que é assim, velho. Minha garganta tá assada. Tá assada a minha garganta. Na parte de 2016. Minha garganta tá assada. Minha garganta tá assada, é sério. Cara, que raiva dessa Kalista, filha da puta. Vai se fuder! Ah não, não vou ver não. Olha que desgraçada. Gente, faz contagem aí pra mim, por favor. Três, dois, um... Vai! Ai, tô nervando tudo aqui essa porra. Foda-se cara pra saber. Olha aí pra te socorrer, né? Não sei seu barbo, seu jogo, seu limpo, minha barba aqui em mim. Esse jogo aqui não ficou legal. Acho que a Natasha vai ter que gravar e beber de novo. Não, não, não. Tá ótimo. A culpa foi de quem tu vete, ó. A culpa não foi minha dessa vez? Meu Deus do céu. Não, a culpa não foi minha. Eu tô bêbara e eu fiz... Quanto que foi que eu fiz? Eu não lembro pra aí.